Se eu não tivesse traído, morreria acertado de luz E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz Que para provar quem me amava, pediu outro gesto de amor Pediu que eu trajo esse com beijo, que minha boca então marcou Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, hoje eu me sinto em portais Tais alturas fazem escrituras, que não me pergunto se é pouco ou demais É que lá em cima, lá na beira da piscina, hoje eu me sinto em portais Tais alturas fazem escrituras, que não me pergunto se é pouco ou demais Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, hoje eu me sinto em portais Tais alturas fazem escrituras, que não me pergunto se é pouco ou demais O programa mais absurdo da América Latina, de repente, com Danilo Quixaba Ao vivo pra todo o Maranhão, nesta sexta-feira santa E os assuntos serão sensacionais Bem, deixa eu saudar esta celebridade nacional, este ser humano Não é mais aquela figura andrógina, porque o cabelo tá diferentão Então, ele nesse assunto vai representar a classe hétero de Santa Inês Estão falando com Vandir Rey, boa noite, obrigado pela sua presença Ô, meu amigo Danilo Quixaba, que prazer, que satisfação estar aqui no seu programa Programa que é top, é plena sexta-feira, né? Exatamente E é sucesso, cara Não, gentileza sua Sucesso é isso Obrigado pelo convite Quero falar que eu vou pegar leve com você Não falaremos de pés Por favor, né? Não falaremos de botas Nem de nenhum assunto que remeta Da última vez que tu pegou pesado comigo Não pode ser uma celebridade Eu jamais tocaria naquele assunto Entendeu? Nem com os pés, nem com as mãos Tá certo? Tá bom Não falaremos sobre esse assunto, certo? Ok, Ju Mas ó, Vandir Rey, gravou clipe agora essa semana É Vim aqui pra Ilha do Amor pra gente fazer esse clipe, né? Graças a Deus, foi um sucesso E aguardem aí lançamento Se Deus quiser, a gente vai fazer o lançamento aqui, viu, Danilo? Massa, claro, bem-vindo Vamos fazer o lançamento aqui Vamos botar o clipe no ar, numa rádio Exatamente Chama o Uber pra ele o nome da música, viu? Chama o Uber Vamos tocar daqui a pouco, já tá gravado, inclusive Exatamente E em breve nas plataformas digitais ou já tá lá? Isso Não, ainda não tá Mas a gente vai Já lançar Já estamos organizando Pra fazer o lançamento tudo junto, né? Do clipe, do Spotify e tudo mais Vandir Rey, Vandir Cidá tá casado? Casado É mesmo? Tô casado Triste, vida, triste É, muito é bom É, legal Tá quanto tempo junto? Dez anos Vandir Rey, você se acha um objeto de prazer? Eu me acho Você se acha gostoso? Gostoso Eu sou lindo Lindo Maravilhoso Você passa a mão em você quando você tá no espelho? Demais É mesmo? Eu me chamo todo dia de lindo Eu me amo Você se ama, né? Então você é um objeto de estudo hoje nesse programa, tá certo? Beleza Porque estamos recebendo uma sumidade da psicanálise, né? Uma referência Temos o privilégio de tê-lo por perto Mas foi uma questão de destino, de amor também Ele tem uma belíssima história, um currículo invejável E tá aqui com a gente o professor Ernesto Madele Professor, boa noite, obrigado pela presença Boa noite Danilo Boa noite Danilo, é um prazer estar de volta ao programa, né? Que esses dias nós participamos aí E é uma honra poder compartilhar com tantas pessoas Essa questão que é a psicanálise, né? Que é um trabalho bastante subversivo, né? Porque a psicanálise, ela vai justamente contra aquilo que é o que domina Que é o que nós chamamos o discurso da ciência É possível que Vandir rei desperte tesão de alguém, doutor Ernesto? Aí tem que perguntar pra outras pessoas Hein? Clinicamente, existe essa possibilidade? Existe, sempre existe Inclusive, doutor, eu queria que você analisasse Vandir, eu vou pedir pra que você recite a sua própria criação Transão é sua composição? Transão? Então você pode recitar a música Transão pro doutor Ernesto Mandelli Fazer análise psicanalítica? A música do Transão Sim, por favor Na verdade, essa música É porque é verdade Eu sei Aquela galera que se sente mesmo Porque tem, tu sabe que tem Eu sei Aqueles caras que, né? Galera que malha e tal Que vai pro posto de gasolina e tal Tomar uma com a gata e tal Na conveniência É, na conveniência E aí eu fiz essa música Analisando a situação da galera E aí eu fiz, é mais ou menos assim Cheguei no posto pra beber Eu e a gatinha Eu no Black Lab E ela só na Caipirinha Chegou um cara na Maroc Rebaixado e com Sanzão Ele fazia a dancinha do Transão Transão, 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 Transão Ele fazia a dancinha do Transão É a dancinha mais estourada de vocês Pronto A dancinha do Transão É o nosso objeto de estudo em pauta Nesse momento Doutor Ernesto A sociedade contemporânea As pessoas Que, por exemplo O ambiente do forró do Vandinho A galera não vai botar coisa Eu não sei pegar mulher e beber cachaça Dificilmente alguém vai pra ouvir a música Ah, eu gosto de Vandinho Vandinho canta muito bem, lógico Mas cada público tem seu hábito, né? Então, falando do Transão Você acha que essa é uma maneira saudável De desfrutar a juventude As coisas boas da vida É útil É saudável pra mente Olha, na realidade O que nós temos muitas vezes É muito mais papo Do que ação Olha aí, Vandinho Dizendo que o Transão é só com ela É, porque hoje Cada vez mais Você tem pessoas Que estão viciadas em pornografia Né? E esse aspecto faz com que A pessoa use muito mais A relação de masturbação Do que a relação sexual Então, muitas vezes O que a gente ouve aí É muito mais propaganda Do que realmente Do que tá acontecendo Pra você, Vandinho Casado fazendo música de Transão Isso não faz sentido Inclusive Tem um grupo muito grande Já, cada vez maior De pessoas que são chamadas Assexuados Que na realidade Não são assexuados, né? O Japão, por exemplo Que é o país que o maior número Tem dessas pessoas É, eles têm Não, não, não tem Relações sexuais Eles apenas se masturbam Né? É, são pessoas Por exemplo No Japão existe É, a customização De bonecas Né? Então a pessoa pode escolher O tamanho do seio Pode escolher o tamanho Dos pelos públicos Né? A cor Então há todo um processo Que as pessoas têm fugido Da relação sexual Doutor Néstor tá por dentro Da Deep Web Ele tá sabendo aí Como é que estão as bonequinhas Mas eu quero entender Porque é o seguinte Estamos falando Num aspecto Muito superficial Mas indo pra realidade De quem não é transão Como o Vandir Rey Conquistar é muito chato É muito difícil hoje Né? Porque você Chegar numa pessoa Chegar no ser humano Com um fim Com um interesse sexual Pode parecer uma maravilha Mas pra muita gente É uma dificuldade Ou uma impossibilidade Pelo jeito de se achar feio Por ter uma autoestima Baixa Né? Por precisar de Viagra Pra levantar Tem um monte de questão Incubida nisso Então Assim Eu sei que você não pode Resolver esse problema Pras pessoas Mas Assim Existe saída Pro ser humano É obrigatório Que ele tenha uma vida sexual Ou não Ele pode se renegar a isso Depende, né? A vida sexual Você pode ter Escutando rádio Você ter assistido Televisão Porque ter prazer Você pode ter De várias maneiras Né? E o prazer sexual É um tipo De prazer Que Quando a gente Tá ligando A questão Da relação sexual Relação genital Mas você pode ter Prazer sexual De várias formas Né? E Se chegarem Hoje As pessoas Buscarem Um relacionamento Isso é cada vez Mais comum Só que Há um aspecto Interessante Né? Por exemplo O homem Quando vai pra balada Ele vai muitas vezes Atrás de sexo Enquanto a mulher Ela vai atrás De um relacionamento Mas não é uma visão Machista essa? Porque a mulher também Quer dar E não quer dar Satisfação pra ninguém Não, não Mas porque A nossa estruturação Emocional É diferente Então calma Você tá falando Que a probabilidade É maior da mulher Querer romantizar a história? Com certeza Com certeza Será, doutor? É raro a mulher Que não tenha essa ideia De romantizar Como assim, doutor? E no outro dia Esperar uma ligação Né? Pra saber como é que ela está Então é Essa é a característica Das mulheres Mas isso é comprovado? Isso aí é Isso Né? Porque, por exemplo Nós homens Na nossa estruturação Emocional Nós separamos O desejo De amor E E as mulheres Não Na sua estruturação Emocional Elas juntam As duas coisas E nós podemos ver isso Todas as vezes Que nós passarmos Por pedrinhas E que é dia De visita Do lado esquerdo De quem sai da ilha Do lado direito Ou melhor Que é o lado Da penitenciária masculina Você tá Tá cheio de mulheres lá Do outro lado Que é a penitenciária feminina São meia dúzia De gatos pingados A maioria são mulheres São as mães Né? Ocasionalmente Um pai E raramente Um homem Um marido Um companheiro Né? E volta e meia Desse lado de cá Do lado direito Você vê uma mulher Sendo presa Por quê? Porque tenta entrar Com drogas Com celular Exatamente E você nunca Viu isso Do lado esquerdo Um homem Ser preso Porque tentou Fazer isso Levando droga Um celular Até porque não cabe Tanta coisa Né? Tem uns que cabem Tem uns que cabem Doutor Ernesto Badelli Esta referência Da psicanálise brasileira Eu tô aqui também Com gente Do núcleo underground Nesse programa Gente que é estilosa Como nós não conseguimos ser Bem, tô aqui com Saulo, qual é a produção Que é a espuca? Tá O Felipe Reis O espuca kawaii Isso, isso, isso É pra complicar mesmo Né? Né? Então, é Primeiramente Eu não pensei Que eu pudesse levar Isso pra frente, sabe? Isso o quê? Tipo, esse nome No caso Que é o nome do Instagram Ah, você pode se chamar Do que você quiser É, o povo já Já conhece mais como espuca Tem gente que me chama de espuca E não sabe como nome é Felipe, sabe? Uhum Aí eu fico tipo Surpreso com isso E a maioria fala Mas só expuca Porque não sabe falar o nome Entendi Mas isso Qual o círculo de amizade seu? Então Esse círculo Acho que fica bastante Com o pessoal LGBTQ Daqui São Luís Sim E quando eu toco em festa Também eu toco pra esse público E as minhas fotos também Elas têm bastante Dessa cultura, sabe? Então acaba Mas na verdade Não é como se restringisse Sabe? Como a gente falei Às vezes eu fico realmente Surpreso com gente Porque eu não pensei Que pudesse me conhecer E me conhece, sabe? Agora, Felipe Você é um DJ Que trabalha muito Porque é o seguinte Eu acho impressionante isso Porque nós, radialistas Somos feios Na essência A gente não se cuida A gente é ruível Mas, por exemplo Um cantor Existe a cultura De se esperar De se esperar que o cantor Tem uma aparência legal Que saiba dançar Que tem uma aparência interessante Que tem um estilo Sendo que o cara Deveria preparar a voz Deveria preparar o aspecto Da qualidade da interpretação Ou então Do sentido de que ele nasceu Pra ser que é Usar Enfim A garganta E não a sua aparência E o Felipe É um DJ Que, na minha concepção Isso no início todo É o cara que produz as músicas E é o cara que tem Aquela noção, né De tendência de apontar Que vai fazer sucesso Mas você tem um passo À frente disso Felipe, eu queria que você explicasse Ou espuca Então, na verdade Eu sou formado de design Me formei ano passado E eu tô Pessoalzinho de humanas, né? Eu sabia que design Não é de humanas? É não É de exatas? É sério? Se quiser, sério Mas é o pessoal Mais underground, né? Não dá pra botar na mesma forma A gente queria que fosse de humanas Nenhum voto em Bolsonaro Vota? Não Então tá vendo aí? Então pronto aí, ó Tá vendo aí? Pois é Enfim E eu tô fazendo pós agora Em direção de arte Em que? Direção de arte Pô, legal E tem bastante a ver Com as minhas fotos, sabe? E é algo que no começo Eu nem sabia Que tinha a ver Eu simplesmente fazia E não sabia o que eu tava fazendo Digamos, só fazia o que eu achava Você sabia o que você queria Sim, eu sabia Você sabia Mas enfim Você sabia o que você tava querendo Lá no Instagram Sim, pois é E... Essa parte de DJ Na verdade é o DJ Pendrive Como é que é? Eu sou DJ Pendrive Ah, sim Você paga de DJ, então? Não, mas tipo Tem muitas festas hoje Que contratam DJ Pendrive A Locke Mas o Alok ele produz Produz o cacete Produz, vou dizer A Locke produz alguma coisa, rapaz É pendrivesia Aquela barbinha encerrada Aquela careia de bonitinho E merda nenhuma A Locke não toca Nada Não toca Que canta o outro lá O outro lá O cara de Marler O Ziba O Ziba lá Os outros caras que fazem tal Não, o Alok não faz nada Mas é quando a gente fala É o personagem O DJ Então você tem uma posição De vanguarda Diferentona Na sua atuação Que é do DJ Que tem que ser aquele cara Com estilo Tipo, não é Não é a sensibilidade musical Não, não é padrãozudo Eu tô falando mesmo de Da visão artística De chamar a atenção De uma forma Que te coloque Numa posição de observação E aí que eu quero entrar Na parte psicanalítica Da história Porque O nosso tema é prazer Busca pelo prazer Sabe qual E de que forma você Busca os seus prazeres Ou quais são aqueles Que te satisfazem Pode falar de qualquer um Semana Santa pode Você vai pro inferno Só quando morrer Aqui agora não Então Eu gosto muito Muito, muito de música É uma coisa que tipo Eu escuto o tempo todo Sabe, minha mãe reclama Porque eu fico com fone de ouvido O tempo todo E Essa questão das fotos também Eu sempre busco Por um conceito, sabe Eu não gosto de fazer nada É, digamos que jogado Eu sempre tenho Tenho referências pra isso E Tem muita referência erótica Que eu uso Opa E nesse caso Conte, conte todos Minha califa Qual é a questão Conta aí Então nesse caso Eu queria que ficasse bem Explícita a diferença Entre erótico e pornográfico Não Se fosse pornográfico Não pode sacanagem Não tem problema não Não, não é isso É porque se fosse pornográfico Eu nem conseguiria postar Entendeu, por exemplo Certo A minha conta seria barrada Ah, claro, entendi Entendi, entendi E eu falo isso Porque eu vejo que muita gente Não consegue ver isso Com certa naturalidade Sabe Por mais que elas possam gostar Mas elas veem aquilo E elas já pensam de alguma forma Que isso é errado Entende Até mesmo se não tiver ninguém Olhando Pro que elas estão fazendo Sabe Tem gente que pensa assim E eu queria mudar isso Eu queria fazer algo Que fosse belo Pra que as pessoas Não sentissem Que elas estão fazendo Algo de proibido Sabe Por exemplo Em olhar minhas fotos Por mais que algumas pessoas Já falaram umas coisas Bem Bem assim Proibidas Digamos Não, você está querendo Dividir a velha história Do artístico Pro específico Desse mercado Aí De Enfim Da sedução Como um todo Mas isso eu acho Que já não existe mais tanto Já está bem claro Porque a cultura pop Fez isso De todas De 80 pra cá Todas exploraram isso Essa vertente da sexualidade Acho que isso está bem definido Agora Como você está Num lugar Um pouco mais atrasado De mente Talvez você enfrente Mais dificuldade Por conta disso Tem muita gente Que tem uma emoção Completamente diferente de mim Me julgando só pela sorte Sabe Por exemplo E Mas eu acabo Não me importando tanto Sabe Porque o pessoal Que me conhece Sabe que eu sou De uma outra forma E Se eu fosse me importar Qual importão ali Acho que eu não faria nada Do que eu faço Mas vamos falar de prazeres Então Então façam as perguntas Não Quais são os seus prazeres Você falou da música Ah sim Da música O que mais Então das fotos É Não Fala dos prazeres de verdade Ah é tipo De questão sexo Eu adoro coçar pira Você sabe pira Quando sai Você coça Você dá um prazer Não dava diante Já teve Acossou com a pira Você acossou na sua vida Esse é um prazer Que é maravilhoso Prazer de comer Gordura Picanha Você pega aquela parte Da picanha Tua mãe fala Vai Tira a meleca do nariz Eu adoro Você gosta de tirar a meleca do nariz Eu adoro Tira a meleca do nariz É mesmo? Mas isso te dá algum prazer Não Credo Não É uma pergunta indireta Quais são os seus prazeres Espuca Ai Porque tipo assim Na pressão A gente não consegue pensar Não pode falar Bote sexuais também É Aproveita que é 500 palcos Do doutor Ernesto Você tá tendo uma de graça Né Ai Sobre psicanálise Eu até estudei um pouco Sobre o meu TCC também Mas aí já não tem nada a ver Com prazeres assim Sabe Tem a ver Com o design Relacionado à psicologia Como eu percebi Que você tá tímido Com relação a isso Quero te perguntar Você tem relacionamentos estáveis Ou você De vez em quando Dá uma catracada aí Tranquilona Aleatória Menino Eu até queria ter Um relacionamento estável Mas tipo Nunca dá certo Sabe Por que? E eu também não fico tentando O tempo todo Sabe É aquela coisa Tipo assim Ah conheci alguém legal Aí começa a sair Aí depois de um tempo Tipo Ah não dá mais certo Aí para Aí tipo Passa meses Aí conhece outra pessoa É a mesma coisa Eu acho estranho Sabe Mas por exemplo Sua frequência tá boa? Não Mas tipo Eu não me importo Sabe Eu sou de boa É mesmo Porque eu tô completamente frustrado Mas você tá Tá bem Sem fazer Sim Mas Se eu ficasse mal Eu me acabava Porque tipo Passa um tempão Sabe Mas me perdoe a indiscrição Faz quanto tempo Que você não vê Um negócio assim De perto? Ai meu Deus Quanto tempo faz? Quanto tempo? Faz em poucos meses Só que antes Nesses meses Meses? Eita Só que antes Nesses meses Fazia um ano É mesmo Felipe É sério Lembra o mês Foi depois do São João Antes do São João Como é que é? Foi em fevereiro Em fevereiro do ano passado Ou deste mês? Desse ano E no caso Antes Tinha sido no fevereiro do ano passado Não É sério Que isso É sério Mas isso inclui você com você próprio Ou só você com outra pessoa? Só eu com outra pessoa Eu comigo Tipo É de boa Sabe? Assim uma frequência Não Mas me permita Falar por você Por mais que eu não tenha esse direito Mas doutor Ernesto Um rapaz desse Jovem Belo Com a saúde Eu não sei Também de lado Eu julgo que a sua saúde Esteja boa Tá errado O que que é? Ele tá vivendo a cultura japonesa? Como é que é? Não tá fazendo por quê? Não Na realidade É aquilo que eu falei antes Quer dizer Há uma dificuldade Das pessoas Chegarem E terem um relacionamento Porque a maioria Pensa exatamente Em alguma coisa casual E tem pessoas Que deve ser o caso do Felipe Que tá procurando um relacionamento É seu caso Felipe? Eu não Eu prefiro Hum Entendi Entendeu? Então Então o relacionamento São muito mais difíceis Do que o Do que esse sexo casual Então o sexo casual A pessoa vai pra uma balada E consegue Né? Tem pessoas afim Agora você Ter um relacionamento É muito mais difícil É Vandinho E você que tá aí Casado na pedra Há tanto tempo Conta aí pra mim Como é a sua experiência Na verdade Danilo Eu queria fazer uma pergunta Aqui pro doutor Claro É Eu queria saber Se existe ser humano Que ele consegue Viver sem sexo Entendeu? Que pra ele não importa Vive a vida normal Sem sexo Se existe né Ser humano Dessa forma Foi a primeira pergunta Que eu fiz pro doutor Vandinho Mas faz de novo Tudo depende Do que a gente Entender por sexo Né? Vamos dizer assim Pra Pra Freud Pra psicanálise Sexualidade Envolve tudo Afetividade Relação genital Sexo Envolve tudo isso Né? Então é possível Você viver sem afeto? Não Não é possível Né? Então algumas pessoas Demonstram esse afeto Através de um De um relacionamento sexual Outras não Então é aquela coisa Tem eros Ou não tem eros E tudo isso depende Das nossas fantasias Porque Uma ereção Por exemplo No homem Só acontece A partir de uma fantasia Então as nossas fantasias Que vão determinar O que que nós vamos Conseguir fazer Mas doutor Peraí Então Isso tá Dizendo De acordo com a psicanálise Claro Porque a urologia É uma outra É uma outra É uma outra questão Mas O estímulo Ele tem que ser Necessariamente cerebral Ele não pode ser Uma coisa mecânica Bom Você pode Ter uma Vamos dizer assim Pro homem Pode haver um Uma coisa mecânica Mas você só vai manter Uma ereção No homem Se houver uma fantasia E aí vem aquela questão Que eu falei há pouco Que nós homens Separamos Desejo de amor Quanto mais nós amamos A outra pessoa Menos tesão Nós temos por ela Por quê? Porque nós homens Quem é a pessoa Que nós amamos? A primeira pessoa Que nós amamos A nossa mãe E a nossa mãe Nos é interditada Sexualmente Então Mesmo numa relação O doutor Está dizendo que não pode Comer a mãe É isso Exatamente Em própria relação Homossexual Nós vamos Sempre ter Uma pessoa Que vai ter A posição masculina E uma que vai ter A posição feminina Então também Nos relacionamentos Homossexuais Existe a maternalização Do parceiro E isso Dificulta E às vezes Até impede A ereção E a relação sexual Deixa eu incluir a Vivi Na conversa Não nessa né Vivi Eu não vou botar você Nessa Nessa boca quente agora Mas a Vivi Monchild Child Child ou child Não Microfone Child Child Saulo falou errado Vivi Monchild Ela é tatuadora E a Vivi Ela tem essa Digamos assim Essa vertente Artística também Porque né Você trabalha Com o desenho Você trabalha Com a criatividade Com a arte né De uma maneira Muito complexa Agora deixa eu te perguntar Só uma parada aqui Como o assunto é prazer Como é Por que que a pessoa Fala uma tatuagem Que ela não vai ver Qual é o sentido disso Depende Algumas pessoas Sentem prazer Só com a dor Da tatuagem É mesmo Só faz porque E por que não come agulha Não vai no posto de saúde Por que que vai no tatuagem É complicado Não Algumas é É pra mostrar Tatuagem pras outras pessoas Não faz nem pra si É a fantasia É a fantasia É a fantasia Por exemplo Aquela borboleta De trás do pescoço Que é coisa horrorosa Coisa horrível Mas por exemplo Por que Mas se você vê sentido nisso Você conversa com Com a pessoa Com o cliente Geralmente eu pergunto Muito assim Algumas não tem Significado nenhum É só pela estética mesmo E por Sei lá Chamar atenção De alguma parte do corpo Geralmente essa galera Meio fitness assim Começa a fazer Umas tatuagens No corpo quase todo Tipo assim Pra chamar muito mais atenção Do que Só pelo corpo limpo Mas você se sente bem Fazendo isso Sim Meu lado é mais artístico Então Mas eu não Como meu público É muito variado Eu não posso Escolher ou Impor algo Que eu quero tatuar Em alguém Porque deixou de ser A galera do skate A galera do rock Há muitos anos Há 30 anos Pelo menos Então Tipo assim Qual o público novo Que tem surgido pra você Variado Tipo crente Tem ido muito pra tatuar Sim Médicos Advogados Pastor Pastor faz o que Acenda o banco Bota no pulso O que que é Também Mas tipo assim Vivi Conta pra mim O doutor Ernesto Fez uma menção E você é a única Com propriedade Discurso do objeto Objeto não Propriedade discurso Da existência Vamos Numerar assim Porque ele falou Em questão dos estudos Teóricos Tipo a Molière E como ninguém aqui Pelo menos Eu não estou enxergando bem É Você pensa que é assim mesmo Esse apego É mais natural Da existência biológica De vocês Com certeza E algo mais pessoal Ainda eu Pelo menos Eu romantizo tudo É mesmo Vivi Então Acaba sendo um problema Ah Vivi Mas você está casada Não Estou solteira Mas você procura Amor Sim Eu nem procuro não Às vezes vem É mesmo Vivi Mas explica pra mim Como é mais ou menos isso Você gosta da pessoa Você fica martelando Aquilo na cabeça Não dá pra desligar Aquela afetividade Não Não Eu nem consigo Estar com outra pessoa É mesmo Vivi Oh que pessoa fofinha Eu sou muito fofinha Eu sou legal Hein Vivi Mas me conta E você já teve um relacionamento Que durou muito tempo Já Já tive um namoro Que durou sete anos Asalteu hein Sete anos é macumba Sete anos é um ponto de cruzilhada Eu falei pra ele Falou? Falei Foi feitiço dele ou seu? Dele Ah é? E Vivi Mas tipo assim Tem prazo de validade de gostar? Você sempre gostou Você começou e terminou gostando? Sim Eu acho que é muito de cultivar uma relação São várias coisas que devem ser cultivadas Acredito muito nisso É mesmo? Aham Então tá E pra próxima Você espera o que? Claro Se você pudesse idealizar Coisa que é impossível né? Mas o que você gostaria? Não me foder no amor É mesmo né? Só que o cara não te sacaneasse Só isso Não era pedido demais Mas você já foi sacaneada na vida? Bastante Tipo de que? Traição Mentira Mas o que é pior? Aí que tá Doutor Ernesto Doutor vou analisar minha vida amorosa É porque o homem Tem essa história do transão Que a gente começou com o Vandir Rey Essa poligamia É também É natural É justificável Dá pra dizer pra mulher Não Belisquei Mas eu amo você e tal Não Na realidade O Vandir disse que dá Falei nada Na realidade É o que ela tá colocando As mulheres Elas têm Pela sua estruturação emocional Elas juntam desejo Com amor Então É muito difícil Uma mulher trair Apesar de dizer Ah a mulher hoje Tá traindo tanto quanto o homem É difícil A mulher quando Trai Ou ela tá apaixonada Por quem ela tá traindo Ou ela tá fazendo Pra se ligar Dificilmente Ela tem essa 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 cultura Vamos dizer assim Que nós homens temos Que transamos só Pela sensação Do prazer sexual Então nós homens Poderíamos dizer Que nós temos A nossa fidelidade Sempre é uma escolha Nossa E da mulher É quase que Seria uma compulsão A fidelidade Porque O desejo dela Tá ligado A questão Do amor E ela começa A amar Na maioria das vezes Através da admiração Que ela tem Pelo Pelo parceiro Pela própria parceira Mesmo na relação Homossexual Também há Esse apaixonar Pela admiração Diferente De nós homens E aí Te convenceu Eu já sabia disso Na prática É mesmo Então Vivi Você vai abrir Seu coração Mais tarde Nem que a gente Traga uns camparei Pra todo mundo Ficar louco Começar a falar loucura Tá certo E Felipe Estão mandando mensagem Pra você Você tem fã clube Mas vamos As celebridades Tradicionais Vandinho Você tá com As músicas novas Qual é que tá Mais próxima Desse nosso tema Achamos Uber Ou Camila Nenhuma Então suas músicas Falam do que Eu fiz uma música Chamada Camila Danilo Que é uma música Que fala O cara É apaixonado Por essa pessoa E aí ele não consegue Ver outra pessoa Na mente A não ser a Camila E aí eu fiz a música Do Uber Que é o cara Que fica doidão Na festa E tem aqueles bebos Chato Certo E quando fica Bebo Começa a derrubar Copo Começa A fazer aquelas Cenas né Aí a galera Tá tudo reunida E chama o Uber Pra ele Pra ele ir embora Pra poder Parar de ficar Enchendo o sapo Da galera Qual é que você gosta mais? Qual é melhor? Eu gosto Das duas Mas a Camila Eu acho mais Mais bacaninha Você aposta mais nessa? Também Então vamos tocar Chama o Uber Agora pra você ouvir Não vamos tocar as duas Mas vamos ver agora Chama o Uber Sexta-feira Daqui a pouco a discussão Continua Aqui Sobre psicanálise Tatuagens E muitas outras coisas Sensacionais Fica aqui no De Repente Segura aí Lançamento do Vandim Rei Aqui no De Repente Novo aqui Chama